Tivemos a oportunidade de conhecer Rode Gargânico, é uma cidade que até o ano de 1863 ela era chamada só de Rode. Então, pelo tamanho dela, como era só um município, ela não gozava do nome de Rode Gargânico. Foi só a partir do ano de 2010 que ela pôde receber esse título de cidade. E é uma cidade muito turística, muito gostosa. No verão deve ter muita gente, porque tem muitos imóveis aqui com placa de aluguel. E o ruim desse lugar, dessa cidade, apesar de ser muito linda, é que não tem estacionamento. Principalmente para a gente que tem um camper, né? Mas hoje em dia, essa cidade tem uma população de 3.333 mil habitantes, que não é tão pouquinho também, né? Então, a gente veio, encontrou aquele estacionamento, mas não ficamos. Então, nós estamos voltando para ver se encontramos um estacionamento na cidade. Que é difícil, gente, é muito difícil. Então, esse é um ponto negativo, né? Tem esses estacionamentos ao longo da estrada, mas para o nosso tipo de carro, que é uma van, não poderíamos estacionar ali, né? Fica perigoso. Então, agora a gente está subindo para conhecer um pouquinho por dentro, passar por dentro da cidade. É uma cidade que é no alto, né? Então, geralmente os estacionamentos são no baixo. Aí a gente estaciona e vai subindo a pé pelas ruas, escadinhas que tem, para a gente chegar no centro da cidade. O centro é até bem bonitinho, uma cidade muito cuidada. Acho que por ser turística, é uma cidade que é bem cuidadinha. Agora, outra coisa que nós encontramos aqui são os preços. Preços absurdos, gente, no supermercado. Eu e o Beco estávamos comentando. Se a gente soubesse, teríamos feito um armazenamento aqui na garagem do nosso carro, né? Da nossa van, para poder chegar aqui e não ter muito gasto. Só realmente de salada, que a gente come salada fresca. Então, aqui a gente está passando, né? Passou pelo centro da cidade. A gente vai chegar no supermercadinho para poder fazer umas compras, mas no vídeo eu não estou mostrando. E na realidade, a gente está voltando para a Torre Mileto, que era onde a gente estava. Só que, aí que eu estou mostrando um pouco do caminho, porque tem um visual bacana e tudo. Inclusive, a gente vai passar num lugar que, sinceramente, por mim, eu ficaria ali. Vou falar para vocês. Estamos chegando. Não é do lado da estrada e é na frente, próprio na frente do mar. É uma estradinha secundária que passa bem pertinho. Olha só, gente. Eu falei para o Beppe, por mim, eu ficaria aqui. Mas ele fica? Ah, ah, não. Só fica onde tem estacionamento para camper, para camperista, que é como a gente chama aqui na Itália. Olha só que lugar gostoso. A única coisa que tem de ruim é que não tem água, né? A gente não está perto de uma fonte de água e de um bar. Porque o Beppe, sem o bar, morre. Tem que tomar o cafezinho dele num determinado horário do dia. Mas, olha, eu achei linda essa paisagem. Muito linda. Esses coqueiros, assim, né? Toda cidade que tem praia, que tem mar, deveria ter esses coqueiros, assim, porque dá um visual super bacana na cidade. Aqui a gente está passando também por uma outra comunidadezinha. Porque daqui a pouquinho a gente chega em Torremolino. Mas, resolvemos não ficar em Torremolinos e voltar para a Roda e Gargânico. Então, a gente volta, procura um lugar para estacionar. E até que a gente acha. Eu gostei. Na realidade, eu estou fazendo esse vídeo agora, montando ele para vocês, para a gente, né? Para mim. Porque, na realidade, eu não sou monetizada no YouTube. Mas, esses vídeos é para ficar para a gente, para a nossa memória. Para as nossas lembranças, nossos netinhos, quem sabe. Aí, aqui a gente está voltando. Inclusive, eu coloquei de novo, né? A entrada de Roda e Gargânico. Então, a gente está passando aqui. Essa igreja tem uma cúpula super linda, né? Aqui a gente fez uma foto. Olha nós aí. E daí, a gente volta. Gente, olha que interessante. Na direita do vídeo, tem a linha do trem. Eu até falei para o Beppe. Isso não é perigoso, gente? Uma pessoa que não está com a cabeça muito boa, né? Ai, ai. Vou nem comentar aqui. Mas, pelo jeito, o povo daqui é muito feliz e muito bem resolvido. Até agora estava chovendo. Um tempo feio. Agora saiu esse sol maravilhoso. E a gente parou aqui nessa fontanina. Para poder fazer o abastecimento de água. Já enchemos as nossas garrafas. E... Aqui... Lá na placa ali, ó. Guarda e a médica. Para turista. Ou seja, é um ambulatório para turista. De médicos. E aqui eu vou falar para vocês onde a gente está, ó. Vico del Gargano. A presença humana sobre o território de Vico del Gargano. É... Da época da pré-história. E depois tem papapá, papapá, papapá. Não vou traduzir tudo, né? Mas tá bom. Olha só. Sinto esse passarinho espantando. E aqui... E aí... E aí... Acho que a gente já conseguiu carregar. E agora é partir. E daí eu fico vendo essa paisagem, esse mar. E fico doida para a gente parar num lugar gostoso. Tranquilo. Mas aí a gente anda, anda, porque a gente chega num lugar, não tá bom. Chega num outro, não tá bom. Opa! Achamos, achamos o estacionamento. Bem, o trem passa bem pertinho, né? Mas tem problema, mas tem problema, não. Mais que nada. Pensei que fosse ali, mas não foi, não. Prosseguimos a viagem, indo para onde o GPS estava mandando a gente. Que era num lugar na colina. Não era de frente para o mar, mas era bem pertinho daqui. E daí a gente resolve subir a montanha. Gente, esse hotel parece da Barbie, né? Rosa. Aí chegamos nesse lugar aqui, praticamente perdidos, porque não tinha mais internet. E daí meu amor estava procurando nos achar. Não conseguimos, porque como eu falei, né? Não tinha internet. Aí resolvemos voltar. Tic-tac, tic-tac. Voltando para onde a gente estava. Ai, que bom. Pelo menos eu vou ficar de frente para o mar. E depois que estacionamos, eu fui olhar essa árvore de perto. Parece um... Parece um orelhão gigante. Não sei se cortaram ela dessa maneira de propósito, mas de longe ela parece um orelhão gigante. E aí nós ficamos aqui. Ah, tive a oportunidade de ver o trem passando. Gente, quando eu era pequena, minha avó morava exatamente de frente da estação. Meu pai, quando eu era pequena, ele colocava a gente na varanda e a gente ficava contando quantos vagões tinha aquele trem. Esse lugar me trouxe boas lembranças. E no outro dia, não tínhamos verduras saladas para comer. Fomos procurar um supermercado. Ali onde a gente estava, tinham três, quatro. Nós andamos um pouco para lá e para cá, mas estavam todos fechados. Hoje é dia 22 de abril e falaram que só vão abrir no dia 1º de maio. Porque eles abrem para a estação do verão. E daí a gente teve que ir de camper mesmo na cidade de Irode para poder achar um supermercado e comprar nossas saladas. Daí como o sol estava muito bonito, porque quando a gente veio estava o tempo chuvoso e feio, eu resolvi gravar de novo a cidade com o sol, com o tempo bom. Olha que céu lindo azul. E aí aqui a gente está passando exatamente no meio da cidade. A nossa direita tem a praça principal. E aí a gente segue em frente, mais à frente um pouquinho. À esquerda a gente sobe e entra para fazer as nossas compras. E como agora eu estou de frente para esse pôr do sol, eu resolvi terminar o vídeo com ele, exatamente. Com o sol se pondo. Maravilhoso. 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 Obrigado.